o jetão aqui já tá pronto né um carro raro aí então tá aí pessoal vectrazão GTX mereceu não mereceu o seu like mais um gol fã pessoal tem muito golfe tem uns trem duas super lasanha que tem um Honda Accord e o toyota-carry ali em daqui tem que começar até aqui agachado em pessoal igual o Thiago Ventura ali né Opa pessoal beleza tudo certinho com vocês olha que tem atrás aqui hein olha só que coisa linda esse jetão Jeta variante hein então vídeo aí só com carro ficha Chora Boys só lasanha aí para vocês curizão é que gosta de carro rebaixado muita coisa boa né vocês não querem ver minha careca feia aí na minha cara feia vamos lá olha só tô no Cláudio Cruz leilões ele não que acontece toda terça-feira aqui em Curitiba pessoal e tem muita lasanha muita lasanha aqui nesse leilão então vamos começar bem começar com esse jetão aqui já tá pronto né um carro raro aí mas pessoal né fica doido nesses carros aí você já tá variante aqui então tá aí pessoal tem 30 tem bastante golfe aí muita lasanha então só chegando para o seu like zão aí né compartilha o vídeo aí quem puder e já deixa nos comentários os veículos que vocês gostam de ver olha só é um Jeta variante 2010 2010 com o IPVA ele tá aqui tá o documento para rodar não tá pronto ainda mas o banco manda para sua residência ó tá com os rodão pessoal com os rodão aí o carro tá né com bem só cada bem rebaixado aí o carro então não sei né não sei né se tiver legalizado você consegue vai ter que ver no edital no documento você consegue fazer a vistoria do detran assim não tiver você vai ter que subir passar para o seu nome depois rebaixar de novo em ó tá com 123 mil quilômetros rodados olha só o painelzão em que coisa lindo painelzão desse Jeta variante em pessoal então carro azul né esse azul ficou bonito em que ficou bonito ele não é o TSI pessoal né até o 2.5 bebe um pouco mais né não rende tanto como TSI mas com certeza aí né agulizada que mexe com o carro aí já dá uma mexida no motor e faz ele render mais e rodar mais hein vamos dar uma olhada aqui esse o step dele a step dele lá para baixo não vou conseguir mostrar mas parece que tá aí é um o carro parece que teve dono né o antigo proprietário era gurisão jovem aí né mas jovem mas cuidava bem do carro aqueles caras que cuidam melhor do carro do que da namorada e do que da esposa que até ele dele mesmo deixa de comer alguma coisa aí deixa fazer alguma coisa para comprar peça para cuidar do do carro então tá aí jetão variante 2.5 que que vocês acharam mereceu não mereceu seu like aí e o valor final que que vocês acharam saiu legal ou não saiu em mais um golfão pessoal tem muito golfe tem uns três quatro golfe aqui nesse leilão então ele não muito grande teve leilão depois do carnaval na semana passada não teve então tava represada aí na semana passada entrou agora nesse leilão então olha só mais um golfão aí para vocês aqui no cláudio cruz leilão esse leilão que acontece toda terça-feira em curitiba com veículos retomados de financiamento em olha aí de lateral tá bom de lá né tem um detalhezinho aqui mas coisa boa que o martelinho de ouro rapaz nem pintar de pneu tá bom pessoal prendeu meia-vida aí dá para rodar ainda legal passa no tempo na vistoria do detran ainda você ainda tá roda bastante ó olha só é um volkswagen golfe 1.6 2009 2009 com documento para rodar pronto pessoal pronto documento para rodar e o ipva 2023 pago em para o ipva desse golfão então só lembrando você o leilão acontece amanhã terça-feira hoje a visitação segunda-feira no mesmo dia você consegue sair com um golfão e chegar na sua quebrada tirando aquela onda em ó tá sem bateria ali não dá para para ver né mas amanhã você liga olha só a quilometragem dele aqui em tá vendo aí cento cento e pouco eu não tô conseguindo ver que cento e oito mil km se eu não me engano se eu não me engano né mas no vídeo tá aí para vocês hein olha só em manual e pessoal manual é difícil achar um golfão manual esse é um carro para quem gosta de dirigir né de acelerar bastante só gosta muito carro manual né carro manual aí dá para você é botar o giro das marchas lá em cima e ganhar mais potência aí no motor então o golfão aí em golfão aí raridade em pessoal golfão manual esse aqui é o mk quanto vocês que entende mk34 né deixa aí nos comentários e eu fiquei sabendo né lendo como os comentários de vocês aí eu vou aprendendo também né eu vi que tem a classificação dos golfe aí né mk1236 né tem até os seis ou sete são os últimos aí que saiu então golfão mereceu não mereceu seu like aí seu compartilhamento né e deixa nos comentários que vocês acharam dos preços se valeu a pena ou não em olha aí pessoal mais uma lasanha muito pedida aqui nos comentários vocês pedem aí então apareceu vectra gt gtx então tá aí na tela para vocês em que tal esse vectrazão ret gtx 2008 2009 olha só pessoal com o ipva quitado e o documento de porte obrigatório e pronto então você arrematou o leilão acontece amanhã arrematou pagou a partir das 14 horas você já consegue tirar esse carro aqui do pátio vim buscar o carro já vem com documento né se você conseguir abrir também já vem com documento já pode ir para o rolê chegar na quebrada lá tirando aquela onda com seus brother a quilometragem não tá aqui né não consegui ver para vocês mas se tá desgastado volante né com certeza tem mais de 100 mil km tem uns 150 aí para mais mas só pessoal não tá muito desgastado o estofamento em que o estofamento não tá desgastado infelizmente tá quebrado o vidro ali né entrou um pouquinho de água então você comprar vai ter que fazer uma higienização aí um pouco mais né trabalhar quebrado nesse carro tá o eu ganho em cima ali também já tá queimada de sol então tá aí pessoal vectrazão gtx mereceu não mereceu seu like aí seu joinha seu compartilhamento por aí vai aqui tem um detalhezinho né que quem não quem gosta de comprar carro e online só por foto por vídeo muitas vezes não vocês vão ver ele vai ter que vai ter que comprar vai ter que recuperar esse para-choque aqui essa lateral dele também essa porta traseira aqui vai ter que recuperar desse carro mas não que a rampa só é um carrão aí que hoje tá se tornando relíquia aí né esse ver que a gente testa é um carro que dispensa comentários né é vecta um carro é um motor super confiável mecânica super confiável deve gostar dele bastante bebe muito nesse motor ali mas é um baita motor da chevrolet desse vectão tá aí mereceu não mereceu seu likezão e vocês pediram bastante nos comentários tá aí para vocês hein é só esse daqui tem que começar até aqui agachado em pessoal Thiago Ventura ali né olha só porque olha só o golfão sapão socado no chão com as rodinhas então tá aí se você é chora boy ficha gosta de carro carro socado rebaixado meu amigo já tá pronto tem até a fiação para som aqui tem até o disjuntor lá dentro que eu vou mostrar para vocês então tá aqui esse Volkswagen Golf 2001 2001 olha só o documento de porte obrigatório já tá pronto IPVA pago então lembrando pessoal você comprou esse carro aqui no mesmo dia do leilão ele não acontece amanhã você arrematou pela manhã pagou a partir das duas horas da tarde você pode voltar no escritório aqui comprovante pagamento e retirar o veículo o pegar o documento se tiver a chave pega a chave também e já sai com o carro já vai para o rolê já vai para o seu rolê ali com o carro aí tirar uma onda na quebrada e por aí vai em 197 mil quilômetros rodados esse golfão som ó disjuntor aquele disjuntor aquela gambiarra ali para som né eu dava risada mas segundo os comentários aí de quem entende de som aqui no canal né o pessoal deixa os comentários que é o melhor que tem né é o melhor que tem aí né colocar disjuntor que fusível aí para é para esse para condução é muito potente então tá aí pessoal olha aí o golfão socado no chão socado no chão esse carro ali tem um já tem umas peças ali né já já foi caindo no meio do caminho ó pneuzinho aí ó pneu ainda uns dois dedos aí de pneu só roda o carro em só roda ali pneuzinho então ó já tá pronto já vem pronto só você leva tudo leva tudo ó ele tá com step eu acho que o pneu tá aqui ele tá com step ali né naquela rola de step o outro pneu tá ali é assim pessoal você comprou já leva de brinde já leva o pneu de brinde aquele estofamento interno ali de brinde tiver som aqui atrás já leva de brinde aquela pinça ali vermelhinha também já leva de brinde então meu amigo é do jeito que tá aqui é teu beleza então tá aí em vez de você pegar um carro aí um golfe sapão comprar na rua tem que fazer tudo de novo não aqui já tá pronto então para você quer chorar boi valeu a pena hein valeu não valeu o seu like aí deixa seu like e o seu comentário hein olha aí mais uma lasanha aqui para vocês em mais uma lasanha ó esse daqui é um citroën c4 2009 2010 com o ipva 2022 23 né nós estamos em 23 2022 na cabeça ainda hein pago e documento para rodar pronto hein olha só pessoal c4 hatch c4 eu conheço muita gente que tem c4 fala muito bem do carro é um carro que não dá problema e apesar de ser um carrão não tem as peças de posição não são tão caras não isso segundo proprietário né tem muita gente aí desocupada ó motor é câmbio manual manual isso aqui conta muito infelizmente alguns veio com câmbio al4 que prejuízo é muito ruim não é muito problemático mas isso aqui como é manual ó saída de ar-condicionado aqui atrás cara tá bem conservado esse carro esse carro teve dono provavelmente devia ser aí de alguma madame aí ou de alguém né cheio da grana que rodava um carro só deslocava ali para o escritório né ou levar as crianças na escola e por aí vai né aí o segundo vendeiro é o segundo dono comprou não conseguiu pagar aí o banco né cresceu o olho demais não conseguiu pagar o banco e o banco retomou o veículo mas é um carro tá bem legal pessoal bem legal aí o estofamento né e a interna desse carro até cheirando tá até cheirinho ali de perfume ali era carro de mulher com certeza isso daí tá aí mereceu não mereceu seu like vocês pedem muito eu tô eu trouxe aqui para vocês hein ó do lado tem um corolão em corolão vai entrar em outro vídeo ali para vocês hein olha aí seus lasanhete tem olha aí os lasanhete que me seguem aí pedem muito se o macarrão já tem duas super lasanha que tem um ronda corde e um toyota camry ali em são carros aí ótimos pessoal ótimos né dispensa comentário é ronda é toyota são carros muito bons muito confortável mas são carros muito grande não teve muito mercado aqui no brasil né pouca gente tinha grande dinheiro e necessidade para um carro desse agora caiu na mão do chora boy né galera que gosta do rolê ali é a noite né com a galera ali é um carro aí que o pessoal gosta muito essas lasanhas aqui né virou lasanha eu vou começar vamos ver esses dois aqui que estão bem interessante é o motorzão e vtec aqui da ronda esse ronda corde é um ronda acorde lx 2006 2009 olha só pessoal documento de porte obrigatório já tá pronto o ipva dele já está quitado em pva já está quitado desse carro então olha aí o banco né que tá vendendo já tá te dando pronto em ó tá bem judiado estofamento desse carro aqui provavelmente deve ter uma quilometragem bem alta não consegui ver ali a quilometragem desse carro aqui mas até uma quilometragem né um pouco mais ó como tem protetor de volante ali não dá para ver o desgaste do volante né não acusa ali a realidade do carro mas olha só pessoal carpete em tudo né carpete em todo assoalho do carro aí era super luxo né era um carro super luxo aí esse daqui mas aqui ó pessoal lasanha porque que a gente chama de lasanha vocês perguntam muito no vídeo aí ó lasanha por isso é um carrinho cheio de massa em cheio de massa aqui então assim pessoal por isso que eu falo é sempre essencial ver o carro né antes do leilão acontecer porque esses detalhes aqui você não vai ver no no vídeo nem a nem na nem foto então tem que vir aqui pessoalmente ou pedir para algum avaliador vim aqui fazer avaliação para vocês em olha só em toyota carry esse daqui é um 4 dr 2008 2008 o documento ainda não tá pronto né você não pode sair com ele rodando amanhã mas o banco vai mandar a documentação para sua casa o ipva não tá aqui tá logo mesmo tá pronto você é você tem que contratar uma cegonha para retirar você pode retirar do seu jeito você quiser ir rodando e correr ver o risco aí de a polícia rodoviária te parar a polícia parar na rua e o carro ser apreendido de novo é você pagar pátio ali até a documentação sair o risco é teu né então tá aí pessoal tá bem judiado cara tinha gato o cachorro aí né vocês estão vendo tá bem cortado ali né o cara judiou até um 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 outro disjuntor ali né o disjuntor jacuzza o carro já era já era do chora boy de um ficha então tá aí pessoal tá aí esse toyota você quer uma lasanha gosta da banheira para mim tem uns furos aqui deve ser do aerofólico que ele tinha aqui né para dar aquele grau no carro né ficar bonitão aí aparecer mais carros ainda então tá aí mais uma lasanha aí duas lasanhas top aí para vocês valeu não mereceu o seu like aí deixa nos comentários valeu a pena o valor final desses carros aí ou não valeu em pessoal e vamos lá vamos continuar vindo as lasanhas aí ó falando em lasanha pessoal olha só que isso daqui isso aqui é a lasanha mora em lasanha mora aqui essa daqui é a lasanha top em dois mil é um fusion 2006 2006 documento para rodar IPVA pago desse Ford Fusion hein tá devia ser do interior aqui do Paraná terra vermelha aí o cara né para manter esse carro aqui devia andar sempre sem ar-condicionado aí entrou mais poeira do que né do que tudo aí nesse carro então tá aí Fusionzão pessoal que tá lasanha para dar aquela geral a quilometragem dele tá pouco rodado em 104.000 km na média ali né quilometragem então tá pouco rodado esse Fusion né então tá aí meu amigo tá aí carro bem legal aí para quem pretende né comprar uma lasanha aí e é isso aí pessoal essa daí né deixa nos comentários aí que vocês acharam o valor final olha aí mais um Peugeot aí pessoal mais um Peugeot 307 307 308 esse daqui aqui deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu dar uma olhada aqui é um Peugeot 308 Alure 2012 2013 com documento para rodar pronto já sai rodando com ele amanhã e o IPVA quitado hein cara esse carro aqui é outro exemplo de carro que vou que teve dono mesmo você é não conseguindo ligar o carro aqui não conseguindo conseguindo fazer um test drive você consegue ver que o carro tá legal em pessoal 96 mil quilômetros rodados esse carro e olha o detalhe top em câmbio manual pessoal é um bom carro esse daqui muito problema que ele tinha era o câmbio né alguns vieram com câmbio al4 câmbio que dava problema era caro para arrumar esse aqui é manual em Peugeot 308 Alure manual esse daqui no mercado tem uma vingurizada e que gosta é um baita carro né tecnologia conforto aí muito bom e com câmbio ziu manual né que dá menos problema tá bem legal aí já coloquei o preço final aí o valor de mercado e aí que vocês acharam como é que saiu aí valeu ou não valeu a pena deixa nos comentários a opinião de vocês seu like zão e vamos que vamos ter muita lasanha aí para vocês é isso aí pessoal valeu pelo lado do seu like aí né finalizando o vídeo aí com as lasanhas que vocês pedem muito aí agora vamos ver os carrinhos popular caminhonete e por aí vai beleza um abração para vocês aí até a próxima